Olá, o Plano Brasil Sem Miséria completa um ano em junho. Os ministros encarregados das ações fizeram uma apresentação à imprensa sobre o programa que tem o objetivo de aumentar a renda e melhorar as condições de vida das famílias em situação de extrema pobreza. Como a própria presidenta disse no programa de rádio na segunda-feira, não estamos satisfeitos ainda e temos muito a fazer, porque só descansaremos quando conseguimos atingir nossa meta, que é superar a extrema pobreza para os 16 milhões de brasileiros. Então, são um conjunto de atividades que nós estamos realizando no governo, estamos saindo de uma muito importante. Essa semana nós recebemos aqui no Brasil 40 ministros de desenvolvimento social de vários lugares do mundo, em especial África, América Latina, Caribe, com ministros de finanças, ministros de planejamento, para discutir experiências, em especial a experiência do Brasil, do Brasil Sem Miséria. E foi muito gratificante para todos nós que pudemos não só contar tudo o que nós estamos fazendo, mas fazer essa troca de experiências e mostrar esses resultados. E aproveitamos para celebrar esse um ano conjuntamente com eles. Então, além da atividade do próprio lançamento do Brasil Carinhoso no Dia das Mães, que inaugura uma nova fase do Brasil Sem Miséria, criando uma fase superior nos programas de transferência de renda, fizemos o Fórum de Ministros. Segunda-feira nós temos um grande seminário com os governos estaduais que coordenam o Plano Brasil Sem Miséria em cada um dos estados. Estamos organizando uma publicação já para a semana que vem e hoje também fazendo essa atividade com os senhores jornalistas e com a imprensa para fazer uma retrospectiva e uma avaliação dos principais resultados. Como também os senhores sabem, estamos aqui com uma parte dos ministérios que compõem o Plano. O Plano é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Casa Civil, Planejamento e Fazenda, mas tem no Comitê Gestor o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério da Integração, Ministério da Educação, dentre outros ministérios, portanto, estamos compondo essa mesa com parte estratégica dos ministérios que compõem o Brasil Sem Miséria, mas vários outros resultados nós vamos estar apresentando aqui para os senhores. Esse material que os senhores estão recebendo aqui, que, de certa forma, é o Brasil Sem Miséria em Números, depois nós vamos ter um Brasil Sem Miséria com fatos e com, pegando algumas histórias de brasileiros que saíram da extrema pobreza. Mas esse material, eu chamo a atenção, não só que ele é um resumo das principais atividades, não pretende ser exaustivo, e que é muito dinâmico, certo? Então, parte dos números na semana que vem, nós esperamos que já tenham sido superados os números de cisterna, cada dia a gente computa novos, os números do Mais Educação, cada dia nós computamos novos números, assim como o Bolsa Família, assim como as UBSs, assim como a Assistência Técnica, portanto, esse material é um material, no dia de hoje, considerando, portanto, que vários desses dados, inclusive, provavelmente hoje, eles já foram alterados. Bom, eu acho que antes de entrar num balanço mais quantitativo, dos principais resultados, vale a pena ressaltar, primeiro que a nossa avaliação é uma avaliação de que nós, o plano está indo muito bem, nós temos todas as nossas metas internas para 2011 e 2012, elas não só vêm sendo cumpridas, como em grande parte, nós conseguimos antecipar metas, portanto, nós estamos atingindo todas as nossas metas bem antes do tempo. E do ponto de vista qualitativo, eu acho que vale também a pena ressaltar que é muito diferente, eu acho que isso é o que justifica a gente ter um plano extraordinário para a superação da extrema pobreza, é muito diferente trabalhar com a extrema pobreza ou trabalhar com a pobreza. A ideia de que nós possamos ter um olhar diferenciado para a extrema pobreza, não só dado a tragédia e a dificuldade que envolve a vida dessas pessoas, mas a necessidade de que se busquem formas diferenciadas para enfrentar essa situação. E do ponto de vista da articulação com o governo federal, estados e municípios, o Brasil Sem Miséria é um amplo sucesso, todos os estados aderiram, todos os municípios estão envolvidos, os números do Busca Ativa e o conjunto das metas que nós temos atingido se devem, em grande parte, a essa mobilização, portanto, a gente tinha antes, mesmo todos querendo cumprir seu dever público, cada um atuava para um lado, agora nós conseguimos organizar e ter isso como uma meta, que não é uma meta só do governo da presidenta Dilma, mas é uma meta de todos os estados, todos os municípios, todos os estados lançaram seus planos, uma parte grande dos municípios lançou planos municipais e mesmo os que não lançaram, estabeleceram metas internas de como reduzir a pobreza em seus municípios, metas específicas, e isso, em grande medida, explica como a gente tem atingido esses resultados muito antes do esperado, como é o caso da Busca Ativa. Acho que uma segunda questão que é importante ressaltar dentro desse mesmo conceito, quer dizer, é diferente de tratar da pobreza e da extrema pobreza, é que nossa avaliação é que nós estamos no caminho certo, nós organizamos conceitos que permitem que a gente, de fato, possa ter um olhar diferenciado e possa ter uma dedicação e um trabalho diferenciado para chegar nesse público. Acho que um dos conceitos é o Busca Ativa, em grande medida, a gente fala do Busca Ativa como um conceito de trazer as pessoas para o cadastro, mas ele é muito mais que isso, por exemplo, nós estamos fazendo a Busca Ativa no Pronatec, em que é como, mesmo pessoas que já estão no Cadastro Único e recebem o Bolsa Família, para que essa população extremamente pobre venha para a sala de aula e faça os cursos de qualificação profissional, nós estamos desenvolvendo toda uma metodologia diferenciada de abordagem, de chamamento, de mobilização, para que a gente possa não só garantir que esse público venha, participe dos cursos de qualificação, como aproveite os cursos completos. Então, a ideia de Busca Ativa, que é o Estado, tem que se mobilizar e chegar nessas famílias, é um conceito que, em grande medida, explica como nós temos que nos organizar de forma diferenciada para chegar nesse núcleo duro da extrema pobreza, que é aquela pobreza mais profunda, mais difícil de ser alcançada. Então, passando rapidamente para os principais números, nós vamos fazer um jogral aqui, tá, gente? Então, eu vou fazer uma primeira parte e vamos nos dividir aqui na apresentação, sabendo que estamos todos nós, aqui, os cinco ministérios, representando, na verdade, todo o governo da presidenta Dilma, e não só os cinco ministérios. Então, o primeiro grande número de resultado é o da Busca Ativa. Nós, o ano passado, tínhamos uma meta e ultrapassamos a meta, que eram 320 mil, chegamos em 407 mil o ano passado, na Busca Ativa. Esse ano, mais uma vez, ultrapassamos a nossa meta, que eram 640 mil, chegar em 640 mil acumulados. chegamos já a 687 mil famílias localizadas que têm direito ao Bolsa Família, porque estão em situação de extrema pobreza e ainda não estavam nos nossos cadastros, ainda não estavam nos nossos registros, não tinham sido identificadas e não estavam recebendo o Bolsa Família. Portanto, esse, em especial, é um trabalho que, em grande medida, ele se deveu à mobilização dos municípios, mas também de outros atores, como concessionários de energia elétrica, que têm interesse no cadastro único por conta da tarifa social de energia. E, portanto, isso, agora, atingindo essa meta, tendo ido a campo, eu acho que isso dá conta de como nós estamos trabalhando com esse Brasil, que é um Brasil mais profundo. Muitas dessas pessoas poderiam facilmente ter recebido o Bolsa Família já há meses, alguns há anos, e só passarão a receber agora, porque o Estado ativamente as procurou. Você dá uma ideia do que é esse Brasil profundo que está sendo buscado pelo governo e que muita gente acha que o Brasil profundo está nas florestas, mas nós temos um Brasil profundo nos grandes centros urbanos, nos grandes bolsões de pobreza, nas favelas, e a grande maioria desses 687 mil pessoas localizadas estavam em centros urbanos. Então, a ida a campo é o que nos dá essa dimensão de como as pessoas em situação de extrema pobreza são frágeis e precisam ser apoiadas até para ter acesso aos seus direitos. Então, esse é o primeiro grande número, eu acho que é um número para todos nós, em conjunto com os municípios, que estávamos festejando, lembrando que, no caso do cadastro, não dá só direito ao Bolsa Família, nós temos direito à tarifa social de energia elétrica, ao telefone, à tarifa social, e ao telefone social que passa a ser implantado a semana que vem, à carta social, ao Luz para Todos, ao Minha Casa Minha Vida, quer dizer, está no cadastro único, permite que o Estado faça todo um planejamento e, portanto, os ganhos para essas famílias são diversos. Segunda grande questão são os aumentos acumulados que nós tivemos no Bolsa Família, desde 2003, da sua criação, nós conseguimos implementar e fortalecer o Bolsa Família, mas o salto que nós demos a partir do lançamento do Brasil Sem Miséria realmente é um salto muito importante. Nós tivemos uma ampliação de 40% do orçamento do Bolsa Família com o lançamento do Brasil Sem Miséria e um aumento médio do benefício para o conjunto das famílias em situação, as famílias do Bolsa Família, de R$ 97,00 por mês para R$ 134,00, o que implica em um acréscimo de 38%. No caso das famílias do Brasil Carinhoso, porque esse aumento médio que nós estamos falando de R$ 97,00 para R$ 134,00, é do conjunto das famílias do Bolsa Família, nas famílias do Brasil Carinhoso, que são as famílias extremamente pobres, que têm filhos de zero a seis anos, o aumento médio é de R$ 150,00 para R$ 230,00. Esse é o aumento médio das famílias. Aqui nós temos o roteiro do que aumentou, que foi o reajuste do, o que representa esses 38%, o reajuste de 45% no ano passado para as crianças, o fim do limite passando de dois para três filhos, a criação dos benefícios gestante e nutriz, e, por fim, a ação do Brasil Carinhoso. Nós queremos destacar, em especial, há um grande esforço que a presidenta Dilma está fazendo, que se revela, em especial, importante no Brasil Sem Miséria, que é a prioridade zero do Brasil Sem Miséria, que é chegar nas crianças, como nós já vemos discutindo amplamente ao longo desse ano, as crianças são as mais atingidas pela situação de extrema pobreza, 40% dos extremamente pobres têm menos de 14 anos de idade, de 17%, têm menos de 6 anos de idade, nós lançamos um conjunto de medidas para beneficiar essas crianças, e, no caso do Brasil Carinhoso, nós vamos falar um pouquinho mais dele, porque, como é um programa recente, e ainda está em fase de processo de assimilação e de compreensão, vale a pena ressaltar que, com o Brasil Carinhoso, o aumento, o valor de benefício que essas famílias passam a perceber, dentro do Bolsa Família, cresceu bastante, então, 66% dos benefícios, porque é um benefício para cada família, o benefício é composto de várias formas diferenciadas, no caso do benefício do Brasil Carinhoso, as famílias passam a receber, no mínimo, R$ 70,00 por pessoa, e aí nós fizemos um cálculo preliminar, o cálculo na ponta do lábio, nós só vamos ter, quando sair a primeira folha, que é agora dia 18 de junho, nós fazemos o primeiro pagamento, mas 66% dos benefícios vão até R$ 250,00, e 99% dos benefícios até R$ 500,00 mensais por família. Então, e aqui só os principais números do Brasil Sem Miséria para Crianças, 255 mil benefícios para gestantes e nutrizes já estão sendo pagos, aí com o conjunto de outros benefícios que isso acaba nos trazendo, o ministro Padilha aqui é estimular e levar essas mães gestantes e nutrizes para o atendimento médico. Nós temos um resultado no caso de acompanhamento de gestantes do Bolsa Família, que é espetacular, 50% a mais de pré-natal nas famílias do Bolsa Família do que na média das gestantes no mesmo padrão de renda que não recebe o Bolsa Família, 1,3 milhões de crianças beneficiadas e o reajuste 40% que eu já tinha falado. Agora, rapidamente, lembrando os dados do Brasil Carinhoso, o Brasil Carinhoso, ele completa R$ 70,00, no mínimo R$ 70,00 de renda por pessoa para famílias que tenham filhos entre 0 e 6 anos, isso implicará já esse mês, portanto, é um benefício imediato, não é quando a gente vai conseguir tirar 40% da população brasileira da extrema pobreza, não é ao longo do mandato da presidenta Dilma, é imediatamente, à medida que a gente comece a pagar agora, no dia 18, 40% é o impacto esperado de redução da extrema pobreza, portanto, a linha passa a ficar toda ela em um patamar e a gente deixa de ter aquela lomba que ficava nas crianças de 0 a 6 anos e o impacto, próxima lâmina, por favor, e o impacto acontece para todas as faixas etárias, obviamente que as crianças são as mais beneficiadas do ponto de vista de saírem da pobreza, porque a gente está olhando para essas crianças, 62% das crianças em extrema pobreza saem da extrema pobreza a partir do mês que vem, mas o impacto acontece para toda a família, então, mesmo os filhos, as crianças de 7 a 15 anos, serão beneficiadas com essa medida, que são os irmãozinhos das crianças de 0 a 6 anos, portanto, uma redução também nessa faixa etária muito importante, e para todas as famílias, para todos os membros da família, nós passaremos a ter redução. Com essa medida, nós temos 2 milhões de famílias do Bolsa Família saem da extrema pobreza, e isso representa 2,7 milhões de crianças entre 0 e 6 anos de idade. Então, do ponto de vista dos impactos que nós temos do Busca Ativa e na Renda, esses são os nossos principais resultados, eu passo agora para o nosso secretário-executivo, José Henrique Paim. Obrigado, ministra Tereza. Bom, em relação às ações de educação, o Brasil Sem Miséria, nós temos o acréscimo dessa ação do Brasil Carinhoso, que tem um papel muito importante no esforço que o governo vem fazendo, no sentido de atender as necessidades na faixa de 0 a 3, e também na faixa de 4 e 5 anos. Nós temos, no caso do 0 a 3, metas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, do Plano Nacional de Educação, onde nós pretendemos, em 10 anos, chegar a 50% de atendimento, e é um esforço muito grande que o país tem que fazer. Houve uma evolução importante nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós saímos de um atendimento de 0 a 3, de 9% para 23,5%, mas há um trabalho grande a ser realizado ainda, e essa ação do Brasil Carinhoso, ela dá um suporte maior para que a gente possa acelerar esse processo. A primeira ação é exatamente nós anteciparmos os recursos do Fundeb, não só para aquelas obras que já vinham recebendo essa antecipação, que são construídas com recursos do governo federal, mas também para obras que são construídas de novas escolas de educação infantil para... dos municípios, que fazem esse esforço também com recurso próprio, e, além disso, todas as creches conveniadas, comunitárias, que agregam novas vagas, também receberão essa antecipação de recursos a partir já desse ano. Então, essa é uma ação extremamente importante, que nós achamos que vai incentivar para que nós tenhamos rapidamente um aumento das matrículas ainda esse ano. A segunda ação importante, que aí é uma parceria muito forte aqui com o Ministério da União Social, que faz parte da parceria que nós temos no Brasil Sem Miséria, a partir dessa ação, é exatamente um acréscimo de recursos nos recursos de manutenção, que são recursos do nosso Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, para que os municípios possam acrescentar em torno de 50% aos valores do Fundeb. Para vocês terem uma ideia, esse valor é de R$ 2.724,00. Nós estamos acrescentando 50%, o que representa R$ 1.362,00 a mais. E são recursos que envolvem ações que, muitas vezes, nós não conseguimos, os municípios não conseguem financiar com recursos da educação, e aqui vão poder, então, acrescentar recursos para pequenas reformas, comprar determinados equipamentos necessários para o funcionamento da creche, por exemplo, fralda para as crianças. Então, essa ação é uma ação muito importante, que vai valorizar e melhorar muito o atendimento nessas escolas de educação infantil. E a outra ação, também importante, é exatamente o reajuste que nós estamos fazendo no valor da alimentação escolar. Um valor de 67%, 66,7% de reajuste, o que representa também um estímulo para que nós tenhamos uma melhoria nesse atendimento. Então, em relação ao Brasil Carinhoso, acho que nós estamos dando um passo importante, e, obviamente, que nós vamos continuar financiando, por meio do Ministério da Educação, do próprio Programa de Aceleração de Crescimento, a construção de novas unidades, que nós sabemos que temos uma meta de 6 mil creches financiadas, no entanto, o ritmo de execução dessas obras é um ritmo que está sendo monitorado pelo Ministério da Educação frequentemente, mas nós precisamos melhorar ainda mais, mas, ainda assim, com essas ações, nós vamos conseguir antecipar essas matrículas. A outra ação que está sendo destacada aqui dentro do Programa Brasil Sem Miséria é exatamente o Mais Educação. Mais Educação é um programa que tem tido uma repercussão muito grande, porque ele permite a ampliação da jornada na escola, considerando a estrutura que existe hoje na escola pública brasileira, ou seja, escolas que muitas vezes não têm capacidade de ampliar a sua jornada, mas, utilizando equipamentos no entorno da escola, ele consegue realizar esse processo. Nós temos uma meta de chegar a mais de 30 mil escolas até 2014, nós antecipamos essa meta, e acrescentamos um aspecto importante, em acordo aqui com o Ministério da Educação Social, que é fazer com que 50% desse atendimento seja realizado em escolas, onde eu tenho mais, a maioria das crianças, oriundas de famílias que recebem o apoio do Programa Bolsa Família. E, para vocês terem uma ideia desse processo, da evolução desse processo, nós tínhamos, então, em 2011, 35% de escolas nessa condição sendo atendidas, com o esforço que foi realizado em 2012, nós chegamos a um número total de 33 mil escolas, com 53% das escolas já atendidas, então, nessa condição e nesse critério do Bolsa Família. E, se nós formos considerar só o número de 2012, 68% das escolas, em torno de 15 mil escolas, foram atendidas com esse critério do Programa Bolsa Família, o que representa também um passo importante para que nós possamos dar mais efetividade no atendimento dessas famílias a partir do critério também do Brasil Sem Miséria. A outra ação, que também representa, na minha opinião, um grande desafio, porque a questão da educação profissional, nós lançamos o Pronatec no ano passado, e é um esforço significativo. Nós temos uma meta global de 8 milhões de vagas, e reservamos 1 milhão de vagas até 2014 para atender com o critério de inclusão produtiva. E é o maior desafio que nós temos dentro do Pronatec, porque isso envolve, na ponta, um esforço muito grande, que é capitaneado aqui pelo Ministério de Desenvolvimento Social, com apoio das secretarias de Assistência Social, no sentido de mobilizar essa população para que ela possa ser atendida, e que tenha, ao longo do curso, todo o atendimento para que ele possa não só receber a sua vaga, mas também não evada do curso, se mantenha no curso e tenha um desempenho satisfatório, para que depois ele possa, inclusive, ingressar no mercado de trabalho com uma formação e com uma qualificação melhor. Então, para esse ano, nós temos lá 256 mil vagas abertas, já temos 123 mil pessoas já inscritas, matriculadas nesse processo, e 70% dessas inscrições são mulheres, 44% das inscrições são pessoas entre 18 e 28 anos, que é um recorte importante também em relação à questão da juventude. Ainda dentro dessa questão da qualificação, nós temos um programa, que é um programa bastante ousado também, que trabalha com a ideia da comunidade, envolvendo especialmente as mulheres, a partir dos nossos institutos federais, das nossas escolas técnicas federais, com uma metodologia específica, que envolve oficinas, até se fazer uma descoberta em torno da questão da vocação daquela comunidade, e aí nós já atendemos, no ano passado, estão em curso, nesse momento, 10 mil mulheres matriculadas, e para o ano de 2012, nós vamos abrir agora, em agosto, mais 20 mil matrículas nesse programa. Então, em relação à questão da educação, acho que nós avançamos muito nesse um ano, do Brasil Sem Miséria, especialmente porque os programas do Ministério da Educação são programas que trabalham muito com as escolas regulares, com a nossa rede de educação básica, envolvendo universidades, escolas técnicas, envolvendo uma parceria com estados e municípios, mas esse recorte permite que nós possamos chegar exatamente nessa população que está participando desse processo de busca ativa e de dar uma perspectiva para essa população. Então, para o Ministério da Educação, a satisfação participar desse processo e conseguir alcançar esses objetivos até aqui. Obrigado. Obrigado, Paim. Agora passamos para todo o bloco de inclusão produtiva rural. Ministro Pepe Vargas. Boa tarde a todos e todas. No Bloco de Inclusão Produtiva Rural, nesse período, foi viabilizado o atendimento de um milhão de pessoas no meio rural, através de um número grande de ações. Nas ações de assistência técnica e extensão rural e fomento à atividade produtiva, nós temos 129 mil famílias que estão recebendo assistência técnica nos estados do Nordeste e do Norte de Minas, fundamentalmente na região do Semiárido. Depois eu vou retomar essa questão da assistência técnica e fomento. Além disso, nós temos 23 mil famílias que foram incluídas no programa Bolsa Verde. Esse programa é concentrado na região da Amazônia Legal, são populações de extrativistas, ribeirinhos, em unidades de conservação ou assentamentos diferenciados da reforma agrária. Essas famílias prestam serviços ambientais, visando a conservação ambiental. Então, ao mesmo tempo que temos uma política de sustentabilidade ambiental, ela está ligada também a uma ideia de sustentabilidade social, na medida que essas famílias acabam recebendo um valor, que é de R$ 300,00 trimestralmente, oito parcelas trimestrais, que se agregam aos valores que eles recebem do Bolsa Família. Então, é uma ação muito importante. Nós temos já 23 mil famílias incluídas, todas elas dentro do Brasil Sem Miséria, nessa região da forma como eu coloquei aqui. Há também ações que visam a infraestrutura hídrica, água para todos, depois o ministro Fernando Bezerra vai tratar melhor dessas questões. Outras ações importantes são a inclusão de famílias do Brasil Sem Miséria no programa de aquisição de alimentos. Nós já estamos com 82 mil famílias do Brasil Sem Miséria incluídas no programa de aquisição de alimentos, no PAA, e também o Luz para Todos. Dentro desse programa mais amplo, que é o Luz para Todos, nós temos 106 mil famílias atendidas dentro do Brasil Sem Miséria. Obviamente que, se não chega energia elétrica, também fica difícil para poder desenvolver um conjunto de atividades produtivas. Então, também tem uma questão de acesso a um serviço básico, essencial, mas também que facilita o desenvolvimento produtivo dessas famílias. É importante dizer que as metas de assistência técnica e extensão rural, que haviam sido estabelecidas para o ano de 2011, foram plenamente atendidas. A meta era 35 mil e 500 famílias atendidas com assistência técnica e extensão rural. Essa meta foi toda atendida a tal ponto que nós, para o ano de 2012, estamos não só atendendo a meta de 2012, como estamos antecipando a meta inicialmente estabelecida para o ano de 2013. Então, nós estamos puxando para 2012 também as metas de 2013. O que significa que nós, além dessas 35 mil famílias, vamos atender, em 2012, mais 167 mil e 500 famílias, em todos os estados. No caso do Nordeste, onde estávamos atendendo, com assistência técnica e extensão rural e o fomento, nós já fizemos a chamada pública. Nós temos uma lei, não me lembro o número da lei agora, mas uma lei votada pelo Congresso Nacional em 2010, a Lei de Assistência Técnica e Extensão Rural. Essa lei define que a assistência técnica e extensão rural seja contratada mediante editais de chamada pública. Então, nós contratamos, seja empresas estaduais, oficiais de assistência técnica, seja entidades não governamentais, que atuam também nessa área da assistência técnica, mediante esses editais de chamada pública. No caso do Nordeste, para o atendimento da meta de 2012 e de 2013, que estamos antecipando, nós já realizamos a chamada pública para a contratação, e isso significa que vamos atender no Nordeste mais 93 mil e 400 famílias. No Norte e no Centro-Oeste, a chamada pública para a contratação da TER será lançada agora no final do mês de junho, e atenderemos, então, 31 mil e 500 famílias no Norte e no Centro-Oeste. No Sul, Sudeste e Distrito Federal, o lançamento da chamada pública vai ser no segundo semestre, onde nós temos uma meta para atender 19 mil e 400 famílias, numa parceria com os governos estaduais. Também vamos lançar, no segundo semestre, a chamada pública para assistência técnica e extensão rural para as comunidades, povos e comunidades tradicionais. São comunidades quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, indígenas, enfim. Ali, a nossa meta é atender 23 mil e 200 famílias com assistência técnica e extensão rural. A assistência técnica e a extensão rural, ela caminha junto com o fomento. É uma assistência técnica diferenciada e continuada, o atendimento à família. O agente de assistência técnica e extensão rural discute com a família, com os beneficiários e beneficiárias, qual o projeto de desenvolvimento produtivo, obviamente adequado à realidade regional. Discutido o projeto de desenvolvimento produtivo, é liberado o recurso de fomento. Então, esse recurso de fomento, que é um recurso não reembolsável, esse recurso de fomento permite que essa família adquira os insumos para essa atividade produtiva. O nosso objetivo aqui é produzir mais alimentos com mais qualidade, tanto para a subsistência, visando a segurança alimentar dessas famílias atendidas, mas também o objetivo aqui é gerar excedentes comercializáveis, para que essas famílias possam entrar em um círculo virtuoso e logo a seguir, elas possam sair do Brasil sem miséria e entrar, vamos dizer assim, no nosso circuito de instrumentos de apoio à agricultura familiar. O Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que é a nossa política de crédito, os nossos programas de apoio à comercialização, seja no que diz respeito às compras governamentais que fazemos no Programa de Aquisição de Alimentos e no Programa Nacional de Alimentação Escolar, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Hoje, até 30% dos recursos da merenda escolar podem ser adquiridos diretamente de agricultores familiares. Então, um conjunto de programas de apoio à agricultura familiar, que o nosso objetivo aqui na inclusão produtiva no Brasil sem miséria é que essas famílias, ao receber essa assistência técnica diferenciada e ao receberem esses recursos do fomento, possam progressivamente entrar nesse circuito e se transformarem em famílias de agricultores familiares, em pleno desenvolvimento, se consolidem e entrem num circuito que, obviamente, é uma caminhada a ser perseguida, mas esse é o nosso horizonte. Nós queremos que esses agricultores familiares se consolidem, porque nós temos hoje no Brasil uma agricultura familiar bastante consolidada, que inclusive exporta. O nosso desafio aqui é tirar da extrema pobreza e colocar nesse circuito. Então, nós estamos, como eu disse, antecipando essas metas. Nós teremos, então, um atendimento total de 213 mil famílias. Aqui eu quero fazer uma correção, são 129 mil. Essa 129 mil significa aquilo que nós já vínhamos atendendo no Nordeste, mais a chamada pública nova que fizemos para o Nordeste, mais o segundo número ali, que é 69 mil e 100 famílias, Norte, Centro-Oeste, povos e comunidades tradicionais, povos e comunidades tradicionais, na realidade não é 69 mil e 100. O número correto é 74 mil e 100, e aí fecha as 203 mil famílias. Estamos também capacitando os agentes de assistência técnica, são 542 agentes de assistência técnica que estão em campo, que também passam por processos contínuos de capacitação. Também faz parte da inclusão produtiva rural a distribuição de sementes e insumos. É através da aquisição de sementes produzidas pela Embrapa, que são distribuídas para esses agricultores extremamente pobres. Nós temos já 32 mil famílias que receberam sementes, foram 510 toneladas, no caso do Nordeste, são sementes de milho, de feijão e de hortaliças. Lamentavelmente, tivemos nesse meio tempo uma seca brutal no Nordeste, no Sul também, mas no Nordeste uma seca muito forte, e na nossa avaliação, boa parte das sementes distribuídas e alguma coisa do fomento que foi desenvolvido lá, lamentavelmente a seca vai nos prejudicar muito. E vamos ter que retomar algumas questões. É por isso, inclusive, que tem um conjunto de ações emergenciais que estão sendo adotadas para aquela região, que depois o ministro Fernando Bizerra vai falar sobre essas ações emergenciais. E, por fim, nós também temos uma ação, que é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Quando a gente fala em pobreza extrema, é importante dizer que, quando a gente vai para o público feminino, quando vai para o público, a população negra, a pobreza é maior. Então, nós temos também ações específicas voltadas a esse público. No caso, pode parecer pouco, mas vocês não imaginam o que significa fazer a entrega de documentação civil para as pessoas. Então, nós temos uma ação de mutirão, de entrega de documentação civil, vai desde certidão de nascimento, passando por carteira de identidade, mas também a entrega de declaração de aptidão, a DAP, como a gente chama, declaração de aptidão ao PRONAF, que é o nosso programa de crédito, para as mulheres, para que as mulheres também possam acessar as linhas de crédito. Então, é uma ação muito importante. Nós temos já nesse programa 60 mil documentos civis e de apoio à produção emitidos em 137 mutirões de documentação que fizemos. Era isso, passo a palavra de volta à ministra Tereza Campelo, ou já vai direto para o Fernando. Ministra Tereza, boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Me cabe aqui fazer um breve balanço sobre o programa Água para Todos, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria. Mas, antes de fazer o balanço das cisternas, que foi um dos itens selecionados para essa coletiva, dizer que o Água para Todos significa o compromisso assumido pelo governo da presidenta Dilma de universalizar o acesso à água à população brasileira, inicialmente com prioridade absoluta para o semiárido do Nordeste brasileiro. Na realidade, as ações do Água para Todos, elas são complementadas com o esforço que nós estamos fazendo da ampliação e qualificação da infraestrutura hídrica do Nordeste brasileiro. E é importante que a gente aqui passe alguns números para que os senhores e as senhoras possam perceber o esforço que o governo está fazendo nessa direção. Só para dar alguns números para a reflexão. Entre 2007 e 2010, no PAC-1, o governo federal investiu R$ 7,5 bilhões em infraestrutura hídrica no Nordeste brasileiro. Desses R$ 7,5 bilhões, R$ 2 bilhões foram alocados à obra da transposição do São Francisco. E R$ 5 bilhões foi todo o investimento em irrigação, saneamento, barragens, adutoras, poços artesianos. Pois, muito bem, no PAC-2, já no início do ano passado, a presidenta Dilma priorizou e alocou com recursos do PAC para investimentos nessas mesmas rubricas R$ 17 bilhões, dos quais seis vão ser alocados à obra da transposição para concluí-la, o eixo leste em 2014 e o eixo norte em 2015. E nós vamos ter, portanto, em ampliação de barragens, de novos canais, de adutoras, de sistemas de abastecimento de água, nós vamos ter aproximadamente R$ 11 bilhões que já estão em execução desde o ano passado. No Água para Todos, que é uma ação desenvolvida pelo Ministério de Desenvolvimento Social e pelo Ministério da Integração, nós vamos investir até 2014, meta essa que estamos tentando antecipar para 2013, nós vamos investir em reforço de infraestrutura hídrica R$ 4 bilhões e R$ 700 milhões. A grande ação é a implantação de 750 mil cisternas, para que a gente possa universalizar o acesso à água das populações que vivem em áreas dispersas do semiárido nordestino. E aí vocês podem acompanhar, na projeção, na lâmina, que entre 2003 e 2010, naquele esforço que foi feito para a construção de um milhão de cisternas, na realidade nós conseguimos alcançar quase 400 mil cisternas. Foram feitas uma média de 47 mil cisternas por ano. A partir do lançamento do programa Água para Todos dentro do Plano Brasil Sem Miséria, vocês já podem perceber que no ano de 2011, o Ministério de Desenvolvimento Social, e já entrando o esforço do Ministério da Integração, ainda inicial, nós já entregamos 83 mil cisternas no ano de 2011. Portanto, melhorando em muito a performance que nós víamos obtendo até então. E até o final de abril, esse número que está aí já vai modificar com o balanço do mês de maio, mas até o final de abril, nós já vamos acumulando no Água para Todos a entrega de 111 mil cisternas. E a nossa meta, o nosso objetivo é chegar a dezembro entregando 290 mil cisternas das 750 mil, que é o nosso compromisso com a presidenta Dilma de entregar 750 mil cisternas. Percebam também que nós estamos em ritmo acelerado de contratação dessas cisternas. Nós já temos contratados, seja com recursos repassados para a Codevasf, para o Denox, ou seja, através dos convênios do MDS com os governos estaduais de todos os estados da região, nós já vamos com 372 mil cisternas contratadas. E até o final do ano, nós queremos contratar, empenhar 650 mil cisternas, deixando ao saldo um pouco menos de 100 mil cisternas para contratar, empenhar e liberar os recursos até junho do próximo ano. Portanto, esses são os dados, é o balanço que a gente quer aqui compartilhar com os senhores e senhoras da imprensa em relação a esse esforço de poder aproximar a água das populações que vivem nos rincões mais distantes do semiário do nordestino. Agora, essa água, ela não pode chegar só através do carro-pipo. É evidente que, no momento que estamos enfrentando a estiagem, o único meio de chegar à água é por carro-pipo, mas nós queremos aproximar a água dessas comunidades. E é por isso que estamos construindo mais de 30 barragens e adutoras de grande porte para não só ampliar a reservação de água, como também para melhor distribuir a água em todas as regiões do semiárido do nordeste brasileiro. E a próxima lâmina, em forma também breve, é fazer um balanço do que estamos fazendo nesse momento que se consolida a mais grave e severa estiagem dos últimos 50 anos. Segundo os especialistas do INPE, do Semadem, do Inemete, nós estamos vivendo um quadro que não tem paralelo nos últimos 50 anos, e que vai ter prejuízos muito sérios para a economia do nordeste, em particular para a economia do interior do nordeste. Os estudos que o Ministério da Integração encomendou ao Banco do Nordeste, ao seu Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que é o Etene, informam que o PIB agropecuário do semiárido está estimado para esse ano de 2012 em torno de R$ 19 bilhões. A estiagem deverá gerar uma perda no PIB agropecuário do semiárido do nordeste da ordem de R$ 12 bilhões. É essa realidade que nós estamos enfrentando, e estamos enfrentando com muita determinação. A presidenta Dilma tem reiterado e repetido que as conquistas acumuladas pelo nordeste nos últimos nove anos, elas não serão perdidas pela severidade da estiagem que estamos enfrentando. E o governo vai ampliar os investimentos públicos na região, não só os investimentos já programados, mas também os investimentos de natureza emergencial que aqui agora nós vamos falar. Nós temos que assegurar água, tem que levar água para a população. Não é fácil, é complicado, os reservatórios estão secando, a água está cada vez mais longe, os carros-pipas têm que percorrer distâncias cada vez maiores, e, portanto, temos que contratar cada vez um maior número de carros-pipas para assegurar uma adequada distribuição de água, não só para o consumo humano, mas também para o consumo animal. Nós hoje, até o final dessa semana, a Secretaria Nacional de Defesa Civil deverá ter reconhecido 900 municípios em situação de emergência no Nordeste brasileiro. A Operação Carro-Pipa, que é desenvolvida sob a coordenação da Secretaria Nacional de Defesa Civil, mas operada pelo Exército Brasileiro, já tem contratados 3.360 carros-pipas. E esses carros do Exército estão servindo a 640 municípios daqueles que já estão com a sua situação de emergência reconhecidas. Esses municípios já cobrem uma população estimada de 2,8 milhões de pessoas. Nós também estamos recuperando 2.400 poços com recursos da Defesa Civil. Muitos poços foram perfurados, seja por estados ou por municípios. E por uma razão ou outra, desde a falta de recursos financeiros, ou seja, pela baixa vazão dos poços, ou seja, pelo alto teor de sal desses poços, não foi conveniente ou não era oportuno a sua instalação. Mas, diante do quadro de criticidade que estamos vivendo, que mesmo a água salgada é uma água bem-vinda, sobretudo para o consumo dos animais, nós estamos fazendo esse esforço de liberação de recursos para a compra e aquisição de equipamentos, cataventos, em algumas situações até, de motobombas, para puxar a água e ampliar a oferta de água no semiárido do nordestino. Estamos também, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, se valendo de um dos grandes instrumentos de política agrícola, que é o seguro safra, que, de certa forma, dá uma proteção, é uma proteção mínima, mas já é uma proteção ao agricultor de base familiar que perdeu toda a sua safra ou perdeu mais de 50% da sua safra ou que não conseguiu sequer plantar porque não teve chuva suficiente para iniciar o plantio. Então, o Garantia Safra, nós vamos iniciar o pagamento do Garantia Safra a partir de junho. Estamos fazendo verdadeiros mutirões com os governos estaduais e as empresas de assistência técnica para antecipar a notificação de perdas e a primeira parcela, parcela de R$ 136,00, em cinco parcelas de R$ 136,00, nós chegamos aos R$ 680,00 por cada agricultor que deverão receber já a partir de junho. E para aqueles que não estão cobertos pelo Garantia Safra, nós estimamos que em torno de 800 e poucos mil agricultores de base familiar serão assistidos pelo Garantia Safra no Nordeste. Para os que não são cobertos pelo Garantia Safra, porque o agricultor não aderiu, porque o município não aderiu, porque esse seguro agrícola é pago pelo produtor, pelo município, pelo Estado e pela União. Então, é um instrumento que a gente quer ver cada vez mais disseminado no Nordeste brasileiro. Mas, ainda assim, nós estimamos que tem entre 400 e 500 mil pequenos agricultores que não têm garantia, que não têm cobertura do Garantia Safra. Para esses agricultores, é que o governo está pagando o Bolsa Estiagem. E nós vamos iniciar o pagamento do Bolsa Estiagem a partir do mês de junho, 400 reais, em cinco parcelas de 80 reais. Nós também estamos fazendo um grande esforço em parceria com o Ministério da Agricultura e utilizando aí toda a estrutura logística da Conab, no sentido de ofertar ração para o rebanho. A grande perda, além da perda agrícola, a grande perda é a redução dos rebanhos. É o descarte das matrizes que estão ocorrendo no interior do Nordeste. E a Conab está disponibilizando 400 mil toneladas de milho para atender as necessidades da região. Se for necessário quantidades adicionais, essas quantidades serão mobilizadas. O milho foi deslocado das regiões produtoras, sobretudo do centro-oeste do país, e já começa a chegar em todos os armazéns da Conab ou dos estados que estão colocando à disposição para poder atender as necessidades dos pequenos criadores e dos agricultores. E, finalmente, falar um pouco sobre um grande instrumento que também estamos utilizando para injetar recurso na economia local. Quem anda, os jornalistas que estão fazendo visitas ou viagens para ver a realidade da seca no Nordeste, se for uma feira no interior do Nordeste, vai ver que a feira, o movimento desapareceu, porque, na realidade, a renda não está circulando, ou a renda que circula é muito menor em função dessas perdas que eu acabei de falar. Então, o governo tem que cuidar de injetar recursos. Nós estamos botando recursos através do Garantia Safra, através do Bolsa Estiagem, e estamos botando recursos também através do crédito emergencial. Esse crédito foi aberto uma linha no Banco do Nordeste, num valor inicial de um bilhão de reais, para atender aos pequenos agricultores de forma especial. Mas também a presidenta Dilma estendeu a assistência desses recursos para todas as demais atividades. O dono de uma mercearia, de um supermercado, de uma quitanda, de uma pequena indústria, de uma oficina mecânica, todos vão ser afetados pela redução das atividades econômicas no interior do Nordeste. E eles poderão também demandar esses recursos, que são recursos para essas demais atividades produtivas, a juros de 3,5% ao ano, um ano de carência e cinco para pagar. E poderá tomar até 100 mil reais. Para os pequenos agricultores e criadores, aí o crédito é mais subsidiado. Os juros é de 1% ao ano, você poderá tomar, no caso do agricultor de base familiar, até 2.500 reais. E se você tomar esse dinheiro, você tem três anos de carência e tem dez para pagar. E quando você pagar, se pagar em dia, você tem um rebate de 40%. Então, é um dinheiro, de fato, para ajudar essa agricultura familiar que está sendo fortemente penalizada. Os demais agricultores vão ter a possibilidade de pagar isso sem o rebate e com os juros de 3,5% ao ano, nas mesmas condições. Então, essas são as ações emergenciais que estão sendo colocadas em operação no Nordeste. Todo o nosso esforço, agora, depois de termos criado os comitês estaduais em cada estado, é fazer com que essas ações entrem em operação de forma a mais célere possível, para que a gente possa, como disse, injetar recursos, ânimo e esperança a essa população que nós estimamos que deve atingir a quase 12 milhões de pessoas que precisa do apoio do governo nesse exato momento. Muito obrigado. Obrigado, ministro Fernando. Ministro Alexandre Padilha, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou me concentrar naquilo que eu acredito que seguiu uma diretriz estabelecida pela presidenta Dilma, de que, para fazermos a busca ativa, chegarmos nessa população extremamente pobre, que está desassistida do conjunto das nossas políticas públicas, quando nós pensamos só desenhos universais para essas políticas, nós necessariamente precisamos reorganizar a forma de oferecer as políticas para essa população. A mesma coisa em relação ao SUS. Por mais que o SUS seja uma referência importante de política universal, já tem um impacto importante na economia, no dia a dia da vida das pessoas, alivia gastos que a população poderia ter com assistência à saúde, era necessário reorganizar o SUS para chegar nessa população que não conseguia atingir a rede de serviços de saúde no nosso país. Eu quero chamar a atenção para alguns resultados que são expressivos. O primeiro, em relação à saúde bucal. Nós sabemos o impacto que uma saúde bucal é de baixa qualidade, a pessoa não ter toda a sua cara dentária completa, o impacto que isso tem, às vezes, para o desempenho escolar das crianças, para a inclusão produtiva. Desde o começo, quando se desenhou o Brasil Sem Miséria, esse era um relato em várias regiões, estados e dos nossos parceiros do governo federal, que, às vezes, as pessoas não tinham qualificação profissional, não conseguiam entrar no mercado de trabalho porque não tinham a cara dentária completa. E, para isso, nós reorganizamos o Brasil Sorridente, no sentido de chegar nessa população que não era atingida pelo Programa Público de Saúde Bucal. E o número bastante expressivo é termos chegado a 342 mil próteses dentárias no ano de 2011. Para os senhores terem ideia, no ano de 2010, foram feitas pelo conjunto do Sistema Único de Saúde 170 mil próteses dentárias. Então, isso significa, em um ano, dobrar a oferta para esse público específico de próteses dentárias pelo SUS. Isso significou 71% a mais da nossa meta, que era realizar 200 mil próteses dentárias para a população de extrema pobreza. Então, esse é um número específico. Só foi possível porque nós colocamos uma forma diferente de realizar essas próteses através de campanhas, mutirões, adaptando os espaços no interior, no espaço rural, mesmo nas grandes cidades, adaptando estruturas não só da área da saúde, mas também de outros equipamentos públicos. e nós vamos manter essa reorganização do acesso à saúde bucal e à população no sentido de ampliarmos ainda mais essa meta. Já no primeiro trimestre desse ano, nós já realizamos 72 mil próteses dentárias a mais, ou seja, mostrando que o ritmo está mantido e que nós devemos superar novamente a meta que está estabelecida para esse ano, que era de realizar 300 mil próteses dentárias. Junto com as próteses dentárias, nós instalamos, criamos consultórios odontológicos móveis para a área rural, são 100 consultórios que já estão distribuídos em funcionamento, e a expansão dos centros de especialidade odontológica para a área rural no país, são 65 expansões, isso completa mais de 500 centros de especialidade, a meta era chegar a mais de 300 no ano passado, então, superando a meta que nós tínhamos. a segunda forma de reorganização dos serviços é buscar construir unidades básicas de saúde no setor censitário do IBGE, onde se concentra a maior parte da população pobre, isso foi um mapeamento feito em parceria com o MDS e com o IBGE, e nós iniciamos a construção de mais de 2 mil unidades básicas de saúde adaptadas para essa realidade, para que se levem serviços, atenção básica, cuidados à saúde para essa população extremamente pobre com um foco específico na região rural, inclusive nessa região rural essas unidades terão, farão parte do programa Telesaúde do Ministério da Saúde, que hoje já está em 3 mil municípios, onde se conecta essas unidades básicas de saúde com centros de diagnóstico, com núcleos de atendimento para a segunda opinião, para dar mais qualidade e capacidade de resolver nessas unidades básicas de saúde a maior parte dos problemas. junto com a expansão da atenção básica vem os agentes comunitários de saúde, nós superamos a meta, foram mais de 3.300 novos agentes comunitários de saúde que se ampliou para esses bairros, para essas unidades básicas de saúde localizadas nos setores censitários de maior concentração de pobreza, tanto nos municípios prioritários do Brasil Sem Miséria, quanto também em outros municípios do setor censitário que concentram a população em extrema pobreza. Junto também com a reorganização dessas unidades básicas, o Ministério da Saúde criou uma política nova por decisão da presidenta Dilma, que era, além de construir e reformar novas unidades, a meta do Brasil Sem Miséria era reformar mil novas unidades, mil unidades de base de saúde no ano de 2011, nós iniciamos já a reforma de mais de 5.200 unidades, superando a meta que nós tínhamos no ano de 2011. uma terceira ação que mostra a reorganização do SUS para fazer a buscativa e dar conta dessa população, são os consultórios na rua. Hoje já temos 92 consultórios na rua em funcionamento, serão 134 até o final do ano, e fizemos uma mudança em relação ao número do cartão SUS, dispensando essa população de ter um endereço fixo, que era um dos grandes problemas do acesso dessa população ao número do cartão SUS, que hoje é um número fundamental, obrigatório para qualquer internação no sistema único de saúde, pegar medicamento de alta complexidade, medicamentos especializados, a população que vive em situação de rua está dispensada de ter um endereço fixo, consegue tirar já o número do cartão SUS, essa mudança em cima do Brasil sem miséria, sem ter esse endereço fixo. Uma quarta, que eu diria que também é um número expressivo, que significa essa reorganização do SUS para dar conta dessa população, é um aumento expressivo do que nós chamamos de cirurgias eletivas. O que são as cirurgias eletivas? São as cirurgias não de situação de urgência. Nós temos uma alta concentração, filas, bastante importante de cirurgias de catarata, cirurgias ortopédicas e cirurgias vasculares, com grande concentração nessa população. A reorganização de como fazer essas cirurgias, tanto de como o Ministério financia essas cirurgias. Mas montar esquemas de campanha de cirurgias, esforços concentrados, mutirões de cirurgias, levou a um aumento de 69% dessas cirurgias no ano de 2011, comparado com 2010, com uma concentração nos municípios que tenham pelo menos 10% da população em extrema pobreza. Dizer das ações do Brasil Carinhoso na área da saúde, já foram apresentadas no lançamento pela presidenta Dilma. Uma mudança importante é o saúde na escola, passar a acompanhar também as crianças que estão na pré-escola e nas creches e a introdução do remédio para asma de graça com medicamento gratuito no farmácia popular que começa agora dia 4 de junho na próxima segunda-feira em toda a rede de farmácia popular. Hoje já são mais de 20 mil farmácias populares, eram 15 mil no ano passado, já são mais de 20 mil, nós teremos remédios para asma de graça em toda a farmácia popular com a forte esforço, com o forte esforço de ampliação dessa rede para a população, para os municípios do Brasil sem miséria. E dizer que nós temos dois resultados que expressam, já são indicadores de impacto epidemiológico, que expressam a importância da articulação dessas ações de políticas sociais, políticas de geração de renda, de educação, de inclusão produtiva com o campo da saúde e que contribuem para a mudança de indicadores de saúde no país. O primeiro é a redução dos óbitos maternos no ano de 2011. O Brasil teve uma redução de 21% dos óbitos maternos. Para jornalistas aqui terem uma ideia, nos últimos 10 anos a nossa curva era de redução de 5, 6 a 7% nos óbitos maternos, ou seja, é mais, quase 4 vezes mais o que tinha de redução anual no nosso país. E isso se deu em função da articulação com as políticas de transferência de renda, com Bolsa Nutriz, que estimulou as condicionantes do pré-natal, que fez com que pela primeira vez o Brasil tenha tido mais de 1 milhão e 700 gestantes, tendo feito pelo menos 7 consultas no pré-natal. O principal impacto para a redução da mortalidade materna no ano de 2011, essa comparação com o ano de 2010, certamente a expansão do pré-natal com um número maior de consultas, mais de 7 consultas no pré-natal, e isso tem uma relação direta com a condicionalidade do Bolsa Família. E um outro dado é que a Organização Mundial de Saúde na última semana na Assembleia do OMS no seu relatório anual publicou que pela primeira vez o Brasil reduz a incidência de novos casos de tuberculose desde quando isso é contabilizado, registrado, nos últimos 5, 50 anos, o Brasil só aumentava a incidência de tuberculose, reduziu a incidência de tuberculose no ano de 2011 e a OMS já declarou que o Brasil já alcançou nesse ano de 2011 as metas do milênio para 2015 em relação à tuberculose. E quando a gente busca os indicadores de saúde, alguns indicadores mostram que essa redução tem a ver certamente com a ampliação da atenção básica, ampliação agora dos consultórios na rua, ampliação da capacidade do diagnóstico precoce de acompanhar o tratamento, ou seja, o que a gente chama de maior aderência ao tratamento, mas tem relação direta com a ascensão social da população brasileira e com as políticas de moradia, ou seja, o Brasil sem miséria, sobretudo nas áreas de maior, de extrema pobreza, tem dados que já mostram isso no ano de 2011, ao integrar as políticas, acabam também impactando nos indicadores de saúde ao enfrentar os determinantes sociais de saúde, então mostrando a importância dessa integração da política do Brasil sem miséria. Você acompanhou a reapresentação da entrevista dos ministros de Estado sobre o plano Brasil sem miséria que completa um ano em junho. O programa é direcionado aos brasileiros com renda familiar de até R$ 70,00 por pessoa. O objetivo das ações é elevar a renda e melhorar as condições de vida dessas famílias em situação de extrema pobreza. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.